Música Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos Professor Dr. Álvaro Penteado Crosta, magnífico reitor em exercício E coordenador geral da universidade, por favor Convidamos a senhora Glaise Hoffman, excelentíssima senhora senadora da República do Brasil, por favor Convidamos o professor Dr. Fernando Satti, diretor do Instituto de Economia da Unicamp Convidamos o professor Dr. Júlio César Radler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Pode sentar-se, por favor Considerem-se como extensão desta mesa Professora Dr. Tereza Dib Zambão Ativas, pró-reitora de Desenvolvimento Universitário da Unicamp Professora Dr. Glaucia Maria Pastore, pró-reitora de Pesquisa da Unicamp Professora Dr. Raquel Meneghello, pró-reitora de Pós-Graduação da Unicamp A imagem do serviço público brasileiro é consensual Não funciona ou é opaca aos olhos do público ao qual deveria servir Ou seja, não atinge seus objetivos legais e regulamentares Obstrui a gestão racional dos recursos públicos Tolhe a iniciativa dos gestores Impede a produtividade e eficiência dos servidores Daí a permanente demanda e as correspondentes respostas de reformas administrativas Discutir propostas aos modelos vigentes de administração pública no Brasil É um dos objetivos do Fórum Alternativas para a Gestão Pública O debate reúne membros da academia, do executivo e do judiciário Discorrendo sobre os problemas gerais enfrentados pela gestão pública Questões teóricas sob uma perspectiva comparada E diferentes experiências nas áreas de saúde, administração universitária e cultura Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades Professor Dr. Mariano Francisco Laplani Presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE E diretor do Instituto de Economia da Unicamp na gestão 2007-2011 Professor Silom Gonçalves da Silva, coordenadora de Junto da FAPESP Senhora Claudinelli Moreira Ramos, coordenadora da Unidade de Monitoramento e Avaliação Da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo Senhora Eda Marçal, coordenadora da FUNCAMP Professora Dr. Carmen Cecília de Campos Lavras, coordenadora do NEP, Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp Também a presença do Sr. José Braga, assessor da CGU Unicamp Queremos agradecer igualmente a presença dos senhores professores, funcionários e alunos da Unicamp E demais convidados Passamos a mesa Convidando para fazer uso da palavra, nesse momento, o coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp E coordenador desse fórum, professor Dr. Júlio César Radreneto Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos Quero cumprimentar e agradecer a presença aqui da senadora Gleisi Hoffmann Muito obrigado por ter vindo Cumprimentar o professor Álvaro Professor Fernando E dizer algumas palavrinhas aqui sobre esse fórum Bom, em primeiro lugar, falar umas palavras sobre o Penses O Penses é um órgão criado pela reitoria da Unicamp Para promover uma certa aproximação entre a Unicamp, ou a universidade, e a sociedade Nós temos feito vários fóruns sobre temas Que a gente considera que é importante um amadurecimento desses temas Estamos escrevendo um livro, através do Guilherme, que está ali, que é o nosso jornalista Sobre esse fórum, sobre esse entorno da Unicamp, que é altamente tecnológico A origem dele, que remonta dos anos 70 Os fóruns feitos, a gente já fez fórum sobre violência contra a mulher Reator multipropósito brasileiro Ensino médio, foram dois Sustentabilidade hídrica, também já fizemos dois Sobre o pré-sal E outros temas Bom, eu quero dizer a todos aqui Que este fórum está sendo filmado Daqui a alguns dias nós vamos ter isso editado pela nossa rádio e televisão E além disso, há um trabalho que tem demandado, vamos dizer assim, muito suor para a gente Muita dor de cabeça Que é transformar o fórum em um texto Que depois vai sair os cadernos do fórum Então você tem que transformar a parte de vídeo em alguma coisa falada, mas ainda informal Depois desse texto informal para um texto mais formal E com as licitações, etc, que tudo isso demanda E aí tem a ver com esse fórum, a Lei 8666 Então isso tem dado um trabalho muito grande Mas isso seria uma herança desse trabalho feito aqui Com relação ao fórum sobre gestão pública Eu diria que o texto nosso inicial é um pouco, vamos dizer assim, um pouco duro Com relação à gestão pública Mas eu quero considerar aqui Dois exemplos onde eu acho que ela funciona Ela é ruim, ela é lenta, etc, mas ela é péssima Ela funciona em vários casos Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo Que eu diria que é até perigoso, mas eu faço questão de dar Que é a questão da Petrobras Por exemplo, a Petrobras é uma empresa brasileira de alta tecnologia Esquecendo a questão da corrupção, que ninguém é a favor, claro Mas ela é uma empresa de alta tecnologia E o Brasil mudou depois que a gente passou a ter Vamos dizer assim, o petróleo retirado aqui em grande quantidade Fizemos um fórum ano passado sobre o pré-sal Onde foi colocado aqui A parte da, quer dizer, explicar o primeiro modelo do pré-sal Pelo geólogo Estrela E tudo brasileiro Na época já se tirava 500 mil barris por dia Eu tenho a impressão que terminou o ano perto de 800 Eu não sei exatamente Mas não é pouca coisa tirar de 6 quilômetros de profundidade E é uma empresa pública Outro exemplo que eu quero dar É um exemplo que remete a nós, aqui na universidade Em 1970, praticamente, nós não tínhamos pós-graduação E a nossa produção científica era pequena Hoje, nós estamos em 2015 Nós produzimos 3% da ciência mundial Nós podemos até discutir em um outro patamar A questão do protagonismo ou não da ciência que a gente faz Mas produzimos em torno de 3%, não é pouco E nós temos um aparato de universidades boas Com pós-graduação Nós temos a CAPES aí atuando Podemos fazer crítica, etc Mas nós temos uma pós-graduação que eu diria que é forte E ela é brasileira Também, isso é fortemente feito pelo setor público Que são as universidades e institutos de pesquisa Por exemplo, eu citaria Manguinhos Citaria Butantan Eu citaria o IMPA Onde tem a medalha Feltz O Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio E nós temos aqui que vai falar o professor Silon O nosso sincroton, que hoje é CNPEN Que é um dos melhores laboratórios do mundo na área Quer dizer, ou seja, se faz coisas boas também Então nós estamos aqui para criticar Para tentar melhorar Mas não é que a gente só faz porcaria Fazemos coisas boas também Então essa é a minha fala E eu gostaria que este fórum aprofundasse esse tema Tenho certeza que vai ser bastante interessante Temos críticas a fazer Temos que melhorar Mas em cima de coisas já feitas Muito obrigado Convidamos a fazer uso da palavra Nesse momento o diretor Dr. Fernando Satti Bom dia a todos Muito bem-vindos ao Instituto de Economia É um prazer recebê-los O Instituto vê com muito bons olhos Essa iniciativa do fórum De pensamentos estratégicos De tratar um tema acho que tão relevante Como a questão da gestão pública Entrairemos aqui mesas pela manhã e à tarde Discutindo questões bem amplas Que vão do financiamento Que discutem a questão da governança Da própria gestão E trazemos alguns casos concretos De experiências importantes E inclusive pensando Alguns modelos como as fundações E as organizações sociais Eu sempre digo E defendo a tese De que a universidade pública Ela é também uma parte do problema nacional Mas antes de ser Uma parte do problema Ela é o ator protagonista das soluções Cabe à universidade sim Pensar à frente da sua sociedade E propor soluções a essa sociedade E é isso que a Unicamp Está fazendo hoje aqui Na condição de diretor Do Instituto de Economia Eu estou aqui como gestor público E também na condição de diretor Da fundação da universidade Que tem uma outra natureza jurídica Eu posso contrastar um pouquinho O que é a gestão pública E a gestão privada E a gente tem que buscar Soluções E integrar esses dois mundos Eu acho que daí Nós teremos algumas Eu diria Alternativas importantes Para o avanço Da gestão pública Eu não acredito na possibilidade Do desenvolvimento econômico e social Sem um Estado forte Um Estado eficiente Nem sempre as duas coisas Caminham juntas Mas eu reforço a ideia De que temos que ter um Estado Um Estado muito presente E ao mesmo tempo Muito eficiente Eu acho que essa equação Que não é tão fácil De fechar, de equacionar Que eu acho que esse fórum Pode contribuir com reflexões Bom dia a todos Espero que nós tenhamos Um seminário bastante profícuo Com muitas discussões Obrigado Com a palavra Nesse momento O magnífico reitor Em exercício E coordenador-geral Da Unicamp Professor doutor Álvaro Penteado Crosta Por favor Queria saudar aqui Meus colegas de mesa A senadora Gleis Hoffmann Nossa convidada A quem eu desde já agradeço Por ter atendido A esse convite Nós sabemos Da sua agenda Bastante movimentada Em Brasília E mesmo assim Ela concordou Em vir aqui E trazer algumas ideias Nesse debate Que já foi Cujo tema Já foi muito bem exposto Aqui pelo professor Júlio E pelo professor Fernando Queria agradecer também Saudar aí a presença Dos nossos colegas De administração Professora Glaucia Professora Raquel Professora Tereza O professor Guilhom Pesquisador deste evento Pesquisador do Penses Autoridades aqui presentes Dirigentes das nossas unidades De ensino Pesquisa Dos nossos órgãos de direção Dos nossos centros e núcleos Senhores docentes Pesquisadores Alunos Convidados Enfim Creio que nós temos hoje Uma oportunidade De debater um tema Que é de suma importância Para o país E para a Unicamp Como instituição pública Nós nos Enfrentamos atualmente Alguns dilemas Do ponto de vista De desenvolvimento E ao mesmo tempo Estamos Ao longo das últimas técnicas Porém Hoje necessita evoluir Porque representa De fato Uma camisa de força Para o nosso crescimento Para a nossa competitividade Recentemente A Unicamp foi apontada Por um dos rankings Os principais rankings Internacionais Como a segunda melhor Universidade da América Latina Acontece que quando nós olhamos Com quem nós estamos Atuando nesse cenário Das melhores instituições Acadêmicas do mundo Nós vemos que A maioria delas Vem de países Onde não existem Essas travas Essas restrições Do ponto de vista legal Do ponto de vista De órgãos de controle Que nós temos aqui Portanto Urge que encontremos Soluções alternativas À situação atual Sob pena de estarmos De fato Correndo o risco De desaparecermos Desse cenário Das melhores instituições Acadêmicas do mundo E isso vale Para toda a administração Pública brasileira Eu estou falando Pela ótica da universidade Mas de fato Nós temos consciência Que essas mesmas travas Afetam a administração Pública como um todo Portanto O tema escolhido Penses Eu quero parabenizar Os responsáveis Pela organização É Como eu disse De suma importância E é claro Que existem muitas versões Muitas visões Muitas interpretações Sobre as várias Subtemáticas Relacionadas a ele Nós não Pretendemos De forma alguma Esgotar esse debate No evento de hoje Acho que é um debate Que ora se inicia Mas lembrando Que a universidade Como o professor Júlio E o professor Fernando Já destacaram É um ambiente Privilegiado Para a realização Desse debate Nós não temos Nenhum limite Do ponto de vista Ideológico Do ponto de vista De ideias Para realizar o debate Ouvir Todas as visões Todas as Diferentes Interpretações E procurar E contribuir Para o debate Nacional Com os resultados Desses nossos eventos O Penses Ele foi pensado Dessa forma Com o perdão Do abuso Do abuso Do Penses Mas eu acho Que foi um nome Interessante Que nós encontramos Justamente porque A ideia É debater ideias E o lugar Para isso De fato É a comunidade Acadêmica Portanto Desejo a todos Um ótimo debate Que nós possamos De fato Ouvir E debater Diferentes ideias Aqui E possamos Continuar Não esgotando Hoje Esse tema Parabéns Para os organizadores E um ótimo dia A todos Muito bem Nós agradecemos Então as autoridades Compuseram a mesa De abertura Desse evento E convidamos Os senhores Para tomar Seus lugares Junto à plateia